Bom dia a todos, muito bem-vindos. Senhor diretor do Rio Branco, muito obrigado pela sessão desse espaço para a realização desta importante reunião. Senhor vice-ministro, embaixador Michele Valencizzi, senhor embaixador da Itália, Raffaele Trombetta, senhora embaixadora Caterina Bertolini, demais membros da delegação italiana, senhores membros da delegação brasileira, meus colegas, senhoras e senhores, em nome do governo brasileiro e do ministro das Relações Exteriores, tenho a grande satisfação de abrir este sexto encontro do Conselho de Cooperação Brasil-Itália. Eu dou as boas-vindas ao embaixador Michele Valencizzi, um grande e querido amigo do Brasil, e aos integrantes da delegação italiana que se deslocaram à Brasília em demonstração clara do interesse pelo diálogo entre nossos países. Quero também agradecer à delegação italiana o uso do português sem intérprete, para realizar estas reuniões, o que demonstra não só uma especial consideração ao Brasil, mas também a reconhecida habilidade dos italianos de dominar em línguas estrangeiras e essa sua capacidade de desvanecer os seus interlocutores com a sua cálida amizade. Uma forte herança comum e uma história iluminada de relações bilaterais exemplares marcam a amizade entre o Brasil e a Itália. Os trabalhos de hoje singularizam-se pela oportunidade de renovarmos o diálogo e de edificarmos a modernização de nossa agenda, sobretudo no âmbito dos investimentos, da cooperação empresarial, da parceria educacional, científica e tecnológica, da inovação e dos temas de interesse direto das comunidades de imigrantes. Nosso desafio é continuar o bom caminho que nos foi legado e concretizar com ações estratégicas conjuntas os ideais de que comungamos. Também a parceria entre os nossos entes subregionais, regiões e comunas italianas, estados federados e municípios brasileiros, pode ser instrumental na promoção do comércio e da integração econômica entre os dois países. Contamos com um acordo bilateral sobre a cooperação descentralizada, que conviria explorar em toda a sua excelente potencialidade. No âmbito econômico, temos uma ampla agenda de trabalho para a criação de oportunidades de comércio e de investimentos. Apesar de o intercâmbio bilateral ter aumentado quase 90% entre 2005 e 2014, houve decréscimo de 4,5% no ano passado, tendência que se repetiu nos dois primeiros meses de 2015. Dinamizar o nosso comércio, explorando novas oportunidades e lidando com as adversidades de maneira célere, é essencial para que nossas economias se desenvolvam de maneira equilibrada. Nesse contexto, tornam-se fundamentais iniciativas como a criação de mecanismos de diálogo entre pequenas e médias empresas, assim como entre instituições a elas relacionadas, que têm inestimável importância nos tecidos produtivos do Brasil e da Itália e que desempenham um papel essencial na geração de renda e de emprego nos dois países. É também nosso desejo contribuir para que os fluxos de investimentos existentes se multipliquem. A Itália tem uma longa e exitosa história como investidora no Brasil. O Brasil é um mercado cada vez mais promissor. Atualmente, estima-se em 1.200 o número de empresas italianas atuando no Brasil, com um estoque de investimentos diretos no total de aproximadamente 18 bilhões de dólares até 2012. São números impressionantes. Os cuidados na gerência da política econômica assegurarão ao Brasil a consolidação de conquistas importantes na área econômica e social, criando novos atrativos para o país. Este é, portanto, o momento de olhar para este país com a visão de futuro e a confiança que sempre marcaram os investimentos italianos no Brasil. Muitos desses investimentos concentram-se no setor de defesa. Nessa área, regida pelo Acordo de Cooperação em Defesa, assinado em 2008, a cooperação bilateral tem se mostrado profícua. Além dos exitosos resultados históricos já alcançados pela cooperação bilateral em defesa, com destaque para o programa AMX, notamos a contínua incorporação de novas áreas de atuação conjunta, em particular a recente assinatura, em outubro de 2014, do ajuste técnico sobre cooperação no campo aeroespacial, complementar ao Acordo de Cooperação em Defesa. Pretendemos atrair ainda mais recursos humanos e financeiros para setores estratégicos em nossa economia, como os de energia e meio ambiente, biotecnologia e infraestrutura, entre outros. Para estimular a modernização e a capacitação do país, buscamos parcerias de longo prazo que tragam benefícios mútuos. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas Italiano, em dezembro do ano passado, o Brasil é um dos espaços estratégicos para investimentos italianos na área industrial, sendo o país o terceiro principal destino para a internacionalização das empresas italianas desse setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da Romênia. De nosso lado, a participação brasileira na Exposição Universal de 2015, a realizar-se em Milão com o tema Nutrir o Planeta, Energia para a Vida, é um meio de oferecer ao mundo o que temos de melhor. Em sua dupla condição de potência agrícola e energética, pelos progressos técnicos alcançados na agropecuária e no desenvolvimento de matriz energética limpa e sustentável, o Brasil pode aportar expertise em produção eficiente de alimentos e erradicação da fome. O pavilhão brasileiro, intitulado Alimentar o Mundo com Soluções, será um dos maiores da exposição. Senhoras e senhores, nossa agenda de trabalho naturalmente abarca os temas sociais, a cooperação para o desenvolvimento e questões consulares. Para nós é muito clara a necessidade de firmar o desenvolvimento nacional nos pilares social e ambiental, além do econômico. Ressalto a necessidade de iniciarmos tratativas com vistas a formular um tratado de previdência social, de maneira a modernizar as regras do acordo de migração assinado por nossos países há mais de 50 anos e que se baseava em contexto social, político e econômico totalmente diferente, tanto no Brasil quanto na Itália. Um acordo moderno nessa área é indispensável para as comunidades de imigrantes dos dois países. Destaco igualmente a relevância de nossa parceria em matéria de cooperação educacional. Além de a Itália ser hoje um dos receptores mais procurados por estudantes brasileiros incluídos no Ciências Sem Fronteiras, é um dos países em que o programa mais avançou na oferta de oportunidades de estágio profissionalizante, graças à parceria estabelecida entre o nosso Embaixado em Roma e a Fundação Alma Mater, ligada à Universidade de Bolonha e à disposição de empresas italianas atuantes no Brasil, como a TIM e a Telecom Itália. No marco do programa complementar Idiomas Sem Fronteiras, estamos felizes com os recentes entendimentos bilaterais que nos aproximaram da assinatura do Memorando de Entendimento sobre o Ensino da Língua Italiana no Brasil. Seja pela magnitude dos investimentos italianos no Brasil e pela crescente presença de empresas brasileiras na Itália, seja pela vitalidade das duas culturas que dialogam entre si e buscam fecundar-se mutuamente, seja, por fim, pelo legado determinante da migração, nossas sociedades há muito decidiram que esta parceria é aspecto central do lugar que os dois países pretendem ocupar no mundo. Cabe a nós tirar proveito desse intercâmbio franco de ideias que frutificam em benefício de nossas sociedades. Com esses pensamentos, caro amigo embaixador Valencizzi, dou novamente as boas-vindas à delegação italiana e desejo muito êxito aos trabalhos que aqui começam. Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor do Instituto Rio Branco, autoridades, senhoras e senhores, Antes de mais nada, um obrigado muito sincero para o governo brasileiro, para o Itamaraty, para ter proposto a convocação, a organização desse novo módulo, dessa nova edição do Conselho de Cooperação Brasil-Itália. Eu estou particularmente feliz de estar de volta no seu lindo país, em Brasília, na capital federal, e de estar de volta entre tantos amigos que cumprimento aqui coletivamente, também por uma razão que é a de ter sido, com os nossos colegas da embaixada, com os colegas brasileiros, a origem da criação do Conselho de Cooperação entre Brasil e Itália. Isso foi sete anos atrás, e essa organização, esse Conselho, respondeu a uma exigência, a uma necessidade que nós advertimos conjuntamente, na época, a criar um fórum de diálogo fluido, também informal, muito aberto, e que pudesse realizar a nível institucional, ou traduzir a nível institucional, essa grande, histórica, fortíssima parceria que existe entre os nossos dois países. Não preciso elaborar mais sobre a importância da comunidade italiana, das raízes italianas, com o secretário-general, que certamente não é de origem japonesa, mas quero dizer que esse elemento é um elemento sempre presente na nossa visão. Como acompanhar a nível institucional, como favorecer a nível institucional, essa natural, forte parceria que existe entre os nossos dois povos. Então, eu acho que esse é o trabalho, a missão a qual nós confiamos. Senhor secretário-geral, a quantidade e a qualidade dos delegados italianos que nos acompanham hoje para Brasília, demonstra o interesse, o empenho da Itália em prosseguir, em fortalecer esse diálogo sempre muito prometedor entre Brasil e Itália. Então, eu estou convencido que também essa reunião de hoje vai levar bons resultados, vai ser a base para boas trocas e, sobretudo, vai dar para os dois governos sugestões operacionais concretas com quem ir para a frente. O secretário-geral mencionou muito oportunamente o contexto no qual nós trabalhamos hoje, é um contexto certamente de perdurantes dificuldades econômicas na Europa, talvez também um pouco na América Latina, mas é um contexto no qual nós estamos desenvolvendo um esforço especial para sair dessa crise, estamos saindo dessa crise. É por isso que tudo o trabalho que pode ser feito para incrementar os excelentes níveis de cooperação em termos de comércio, de investimentos, é um trabalho que tem que ser enfrentado com muita seriedade e com muita determinação. Os números dessa cooperação entre Brasil e Itália são números bons, positivos, mas isso não pode deixar-nos satisfeitos. Nós todos reconhecemos que o potencial dessa cooperação, seja no que diz respeito do comércio, seja no que diz respeito das investições, é um potencial a ser ainda melhor e ainda mais esgotado. Eu estou feliz, estou satisfeito dessa estrutura que nós concordamos para o Conselho de Cooperação, uma estrutura que prevê um setor econômico, vai ter uma mesa que vai trabalhar sobre os assuntos de cooperação econômica, tem um outro setor para nós muito importante, que é o da cooperação científica, que tem conexões culturais e econômicas ao mesmo tempo, e tem também, idealmente, não hoje, mas idealmente, tem também um outro setor, não menos importante que o setor da colaboração no campo da defesa. Ontem eu tive o prazer e o privilégio de estar na LAD, no Rio de Janeiro, com os representantes da indústria e da defesa brasileira, e percebi quantos, como estávamos dizendo há pouco, o quanto ampla é a esfera de possível cooperação nesse campo. Cooperação baseada, sobretudo, sobre uma ideia que nós é querida, e a ideia de troca de tecnologia, de sessão de know-how, e, portanto, de desenvolvimento conjunto de atividades produtivas aqui no Brasil. Quer dizer, todo esse setor se desenvolve não na base de uma simples compra e venda de produtos, e sim na base de uma complementaridade fundada sobre a possibilidade, a capacidade de desenvolver conjuntamente know-how e receitas tecnológicas. Senhor embaixador, nós trabalhamos numa base de dinamismo especial imprimido pelo Brasil em setores importantes como a ciência e a cultura. Deixe-me sublinhar a apreciação da Itália toda para o seu programa Ciências Sem Fronteiras, que interessou também, em parte, o número de estudantes brasileiros que estão nas universidades italianas. E deixe-me sublinhar também a importância do programa que está para ser inaugurado, Idiomas Sem Fronteiras, que é também um complemento que nos parece muito inteligente para desenvolver melhor ainda esse setor de cooperação. Tudo isso nos leva a olhar com um certo, moderado e latino otimismo. O apontamento, a data marcada para o dia 1º de maio, daqui a duas semanas, vocês sabem que a Itália vai abrir a Expo 2015 em Milão. Essa é uma ocasião para nós, senhor embaixador, não só para organizar uma vitrina tradicional de o que poderia ser uma feira qualquer, mesmo a nível internacional. Não, esse empenho italiano em Expo 2015 significa um empenho para abrir um debate com muitos países, com a maioria dos países do mundo, sobre temas que são de interesse global. São temas da alimentação, da segurança alimentar, do ambiente, da energia. São todos temas nos quais o Brasil é, foi e será líder no mundo pela sua experiência, pelo seu jeito de ser protagonista na vida multilateral internacional. Então, nós esperamos não só uma qualificada participação do Brasil a esse Expo 2015, mas também uma participação ativa a temas que nos interessam todos, que interessam todas as nossas sociedades. A Expo vai ser montada nesse sentido. E também esperamos, com a sua ajuda, um número bem amplo e bem representativo de visitadores, de visitantes brasileiros na Itália e em Milão, que serão acolhidos de braços abertos, como devem ser com os nossos irmãos brasileiros. Para concluir, estou também muito satisfeito e agradeço muito dessa oportunidade que o Itamaraty nos oferece hoje, à margem dos trabalhos do Conselho de Cooperação Itália-Brasil, para ter, com a cúpula do Itamaraty, uma boa conversa sobre temas de consultas políticas, sobre temas de cooperação política. Brasil e Itália são dois países presentes na cena mundial, com responsabilidades crescentes, também em área de crise. Nós não queremos nos subtrair a essas responsabilidades, num quadro sempre mais coordenado a nível multilateral. consideramos o Brasil um parceiro importante, um parceiro frequentemente complementar para as nossas exigências, para as nossas visões. Então, muito obrigado também por essa ocasião de ter essa troca de impressões, de informações, que vai ser para nós, certamente, de grande interesse. Eu não queria aproveitar demais da sua paciência, sobretudo porque estou falando uma língua que não é a minha, mas que espero me lembrar um pouquinho. Peço desculpas às intérpretes que são disciplinadas por enquanto. E lhe agradeço muito dessa primeira contribuição aos trabalhos de hoje e desejo a todos os nossos delegados um excelente trabalho, um excelente desenvolvimento dos contatos, das conversas de hoje, que nós vamos ter o prazer de concluir, certamente, na parte da tarde. Eu estou certo que vai ser um dia importante, um dia profícuo, olhando como nós queremos para o futuro. Muito, muito obrigado. Grazie mille a tutti. Nós concluímos a abertura deste encontro. O embaixador Valencia e eu vamos nos retirar para iniciar a reunião de consultas políticas e eu passo, portanto, a condução do trabalho aos presidentes deste encontro. Muito obrigado a todos e até de tarde, quando nós voltaremos para fazer o encerramento do encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.